O desenvolvimento de jogos, assim como qualquer outra área criativa, segue ali algumas tendências de mercado. Um exemplo recente de tendência que a gente teve foram os games com temática viking. Vocês devem lembrar aí recentemente que a maior parte dos jogos que saíam era com esse tipo de temática. Já estava até meio chato o negócio. Mas é assim mesmo, quando chega uma nova tendência dessa, é meio insuportável o negócio. Todo mundo vai no rumo aí. E aí essas tendências vão mudando de tempos em tempos e tal. E uma nova tendência que eu tenho percebido que vem crescendo é exatamente essa de jogos de tiro, jogos de terror também. Mas eles são mais realistas, eles buscam muito esse realismo. Mesmo jogos menores, índice e tal, mas eles buscam essa proposta mais realista. E geralmente eles são produzidos por uma única pessoa ou por equipes bem pequenas com orçamento reduzido. Enfim, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um desses novos jogos. E ele reúne muito bem essas tendências aqui. Ele é um jogo realista, um jogo de tiro, tem alguns elementos de terror ali também. É super interessante. E o melhor de tudo, ele já está disponível para ser baixado aí e jogar de graça. Beleza? Vamos lá. Beleza, guerreiros. Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff. E hoje é dia de trazer aqui para vocês mais um jogo com um aspecto bem realista aí que me surpreendeu bastante. Tanto me surpreendeu que eu acabei decidindo trazer aí um vídeo específico falando sobre ele. O vídeo ficou bem interessante, então confere aí até o fim. Recentemente eu fiz alguns vídeos aqui falando sobre o One Record. Vocês devem lembrar aí. É um outro jogo hiper realista que acabou gerando bastante polêmica. Exatamente porque as pessoas não acreditavam que aquilo ali se tratava de uma gameplay. Inclusive um dos vídeos que eu fiz aqui foi exatamente para, digamos que, provar, entre aspas, que aquilo ali de fato era uma gameplay. Foi um vídeo resposta a um outro vídeo do Gaveta. O Gaveta é um outro produtor de conteúdo bem grande aqui na plataforma. Vocês devem conhecer. E ele tinha um outro ponto sobre esse jogo, né? E aí eu acabei fazendo um vídeo como resposta ali, rebatendo alguns pontos e tal. Vale a pena dar uma conferida caso vocês não tenham visto. Vou deixar o link aqui no card, beleza? Mas, enfim, vamos lá, né? Esse vídeo aqui não é para falar sobre o One Record, como eu disse, eu já falei sobre ele. Esse vídeo aqui é para falar sobre um outro jogo chamado de Depart Prototype. Eu não conheci esse jogo, né? Foi o Jonas, Jonas lá do canal Razor Zone. Ele já apareceu aqui em alguns papos táticos, trocando uma ideia comigo. E ele me enviou um vídeo com uma gameplay desse jogo. Daí, logicamente, eu corri atrás para poder descobrir do que é que o jogo se tratava e tudo mais. Mas, padrão, né? Sabe como é? Vocês já estão vendo aí ao fundo uma gameplay do jogo. Como eu disse, ele é um FPS. Ele é bem intenso, como vocês podem perceber aí. O jogo é classificado como um survival horror. Mas é aqui uma estética que se enquadra também naquele estilo de terror tático, né? Como eu já comentei aqui em outros vídeos. A gameplay dele eu achei super interessante, né? Ele segue aquele padrão de câmera estilo body cam, que é o mesmo estilo que segue lá o One Record. E como eu já comentei aqui, isso meio que está virando uma tendência. Já tem vários outros jogos trazendo esse estilo de câmera e tal. Esse estilo de movimentação também mais realista. Para assistir, isso aqui é incrível. Eu já perdi horas e horas vendo vídeos de vários jogos que estão tentando emular esse negócio aí da body cam e tal. Eu estou achando bem interessante isso. É uma espécie de um novo salto aí na tecnologia de movimentação dos games, né? E aí eu acho super interessante porque em vários momentos a gente tem realmente a impressão de estar vendo um vídeo real, né? Então para assistir realmente é incrível. Só que para jogar é um pouco mais complicado. Principalmente para quem tem cinetose, porque a câmera ela balança bastante. Então o desconforto é absurdo. Eu tentando jogar esse jogo aqui, nossa, foi uma coisa terrível. É bem tenso o negócio mesmo. Mas enfim, de qualquer forma, vale a pena testar. Como eu disse, tem uma demo disponível já para quem quiser jogar, testar o game e tal. Basta acessar esse site aqui, que é dos desenvolvedores do game. Vai lá, baixa o game, testa. Como eu já falei no outro vídeo aqui, eu não vou deixar o link aqui na descrição. Porque o YouTube está meio que sacaneando alguns links meus. Então, enfim, está aqui na tela. Não é difícil, é só digitar aí rapidinho. Você entra lá no site deles, baixa e testa, porque vale a pena, beleza? Ah, e eu esqueci de comentar aqui que ele tem uns sustinhos também aí ao longo da gameplay, beleza? Como eu disse, ele tem essa temática aí de Survival War. Então, né? Fiquem espertos aí. É um jogo indie, um jogo que está em desenvolvimento ainda. Isso é uma demo. Mas dá para fazer bastante coisa lá. Dá para dar uma explorada no mapa e tal. Está bem interessante. Vai lá, vale a pena. Testa e depois volta aqui para poder a gente conversar a respeito, ok? Comenta aí embaixo o que é que vocês têm achado aí dessas novas gameplays que estão saindo aí com esses recursos ultra realistas e tudo mais. Eu estou achando bem interessante. Então, comenta aí e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E até a próxima. E aí